Rapaziada, o bagulho é o seguinte Vocês viram aqui no meu vídeo A minha XJ6, mano, quebrou E eu não sei o que aconteceu com ela, mano Tava na estrada, tava andando de moto com meus amigos Infelizmente Quebrou o motor da minha XJ Mano, eu não sei o que aconteceu Real, mano, real, não sei o que aconteceu Eu vou tentar dar uma ligadinha nela Ó, meu pai e o meninão ali Já tá carregando a carretinha pra mim Pra gente colocar ela ali em cima da carreta Levar lá no Paulinho Superbike, levar pra arrumar Primeiro que ela não tá nem ligando mais Acabou a bateria E ela tava pegando o tranco, então ela não tá nem ligando mais Mas, mano, quem não assistiu o vídeo Olha o trechinho da parte que ela quebrou Será que fundi o motor? Passou, tipo, jogou água em mim e falei Ué, será que tá limbando, não deu no prato? Não, eu beijão, não, não Dei, sai um sujo de água preta Olha o suspiro aqui dela, ó Ó Ah, nego, mas ó, acabou o parafuso Tá saindo aqui, ó Ah, escapou o parafuso do motor, mano Nossa, que água fedida Nunca aconteceu isso, né, mano? Com nós Nunca Ah, difícil de ter quebrado, hein Será que quebrou? Eu vi que tinha um negocinho ali dentro Mano, vocês viram? Mano, minha AXJ Nossa, que que? Tá feio, que gelo, velho Mano, ó Vem aqui, coronado Eu tô fazendo isso, ó Porque tá caindo ainda água, ó Tá vendo? Tá molhado, ó Olha aqui minha perna, ó Molhou tudo Sua perna tá vazando também? Ou seja Mano, eu acho que quebrou esse parafuso aqui, rapaziada Que a gente viu no vídeo, ó Esse parafuso aqui, tá ligado? E vazou toda a água Caralho, mas minha moto foi carinha, tá bom? Aí, deixa eu colocar a moto aqui Aí, rapaziada Olha o que aconteceu Pode ver que aqui tá até sujo Ó Tá vendo, ó É tudo água suja que voa de dentro do motor É... Na hora que aconteceu isso aqui Molhou tudo o meu pé E molhou todos os moleques que estavam atrás de mim, tá ligado? Eu não sei se estourou alguma mangueira É... Eu creio eu que foi esse parafuso que saiu Quebrou lá dentro E vazou toda a água do motor E minha moto foi mó barulho estranho, tá ligado? Então, mano Vamos levar lá pra arrumar Vamos ver com o Paulinho o que aconteceu com a minha moto Tomara que não tenha fundido o motor Eu, sinceramente, não sei o que aconteceu até agora É... A minha XJ6, mano É quatro cilindros Mano Um, dois, três, quatro Na hora que fez isso no motor Só funcionou dois, velho Começou a fazer barulho assim, ó Eu... Misericói Fundi o motor Quebrou, foi tudo Não, mano Um dia você... Mano, na hora que ligar ela você vai ver Ela não tá nem ligando? Não Nossa, eu achei que tava ligando pelo menos Não, não tá Ela parou de funcionar tudo É... E do dia que aconteceu aquilo tudo Eu deixei ela guardada aqui Ficou no tempo Agora acabou a bateria Nem liga mais Mas fechou, mano Vamos levar lá pra arrumar Tomara que dê certo Mesmo já até zerinha, mano Só que Deu esse problema aí Vamos colocar lá na carretinha? É mesmo, é mesmo Segura aí, nego Eu acho que eu vou ficar lá em cima, ó Vai, segura Melhor, né? Segura aí É mesmo Mano, essa jota vai cair hoje, gente, não tô sentindo Segura aí, hein? Vai, manda pra cá Olha lá, hein? Um, dois, três e... Um e... Mano, pera aí É mais fácil eu levantar aqui É, eu levanto, vai Vai que tá fácil Vai que tá fácil Boa, garoto Imagina a gente subir em cima da... Da outra? É? É mesmo, dois, três e... Eita, pega, mano! Boa! Engra, engra Mano, que trampa, rapaziada Que trampa Se não é eu, o que que será de espiar, hein? É, me mostra um cachorro como eu e a morena Que morena, você mantém? É meu, né? Tururu Turu Turu Ai, velho Rapaziada, chegamos em cima da carretinha, então Vamos levar no Paulinho do Superbike Velho Meio que... Deu ruim, mano Deu ruim total, velho De verdade, o bagulho tá estragado Nem sei o que aconteceu, velho Partiu, fechou? Fechou, Léo Valeu Top Top Valeu? Valeu Tamo junto, hein? Vamos lá, noite Mano Vamos lá, mano Partiu Levar essa CJ6 pra arrumar agora Meu Deus, mano Tá um calor Hoje tá quente, hein? Valeu, rapaziada Vou levar lá A CJ vai voltar a andar Tomara a Deus Que só escapou o parafuso E foi o fluido lá do motor Sabe? Como chama? Aditivo? Aditivo Aditivo Eu acho que só vazou o aditivo Aí o motor travou E tomara que não tenha fundido É isso aí Roubei a carretinha do Thiago E a caminhonete do Renato Roubei todo mundo É nóis, cara Bora, bora, bora Você vai atrás, ô furgadão? Você vai nós dois Eu sei que é mais jeito Tá louco? Vou de Uber não, irmão Quer comigo, pai? Vou Então vamos, então Fica aí atrás mesmo O celular Vai, vai, vai Vai, bom mesmo Bom mesmo, bom mesmo Moço, caiu a moto Você viu, né? Nossa, velho Você já amarrou igual a bunda Você já amarrou igual a bunda Você já amarrou igual a bunda Ela amarrou Ela amarrou para descansar, velho Nossa, amassou Amassou mesmo? Ai, que mal Nossa, viagem Nossa, pelo amor de Deus Mano do céu Olha, tá vazando Ai, quebrou o pezinho também Puta, tio, pariu Que azar, velho Ah, não dá pra ver, mano Você tá fazendo combustível Tá mesmo? Tá, sério Cadê? Você é fruto, né? Ó Nossa, tá mesmo, viado Chuta aí, cara Amarrado Será que eu puxei o pé de novo? Vai, 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 vai Calma Ai, tá pesado, velho Nossa, amassou tudo que tu tá aqui Sério, Léo? Não tem ideia Olha aí, cara Agora já é Nossa, mas o pezinho Tá, pegaram uma vez no pezinho Febrou o pé, ó Preju, hein, velho Preju Faladinho? Nossa, agora ferrou Desvoltou, Léo? Ah, amassou o tanque só Mas não dá nada Depois mandou Mano Estranho, mas tava amarrado, Léo Ô, agora é sério Olha que eu olhei pelo retrovisor Ai, que prejuízo, rapaziada Amassou o tanque, mano Falei, cadê a moto? Nossa, velho Ai O que agora? Ainda bem que ela caiu na rua, né? Ela caiu agora, agora? Caiu, caiu Sabe o seu pai falando Nossa, cadê a carretinha? Aí eu falei É zoeira, né? Olha que eu olhei pra trás A moto deitada Bom, rapaziada, vamos O pezinho Ah, tem um pezinho? Não, quebrou o pezinho Meu Deus Eu posso ir aqui atrás Vamos fazer o seguinte Não sei o que eu vou fazer, mano Vamos Não, não, não Deixa ela voltar Me vir de coisa Aê Ela ficou aqui Segura, segura É que tá presa aqui, ó Deitela um pouquinho Ó a coisa de seis E os caras que eu sei amarrar Ó Parabéns Parabéns aqui Meu amigo Nossa, mano Nossa, amassou tudo no tanque Tomara que dê Concerto Eu vou que parcar assim, né? Aí eu lembrar do dia Que minha moto caiu na carretinha Rapaziada, vou fazer o seguinte, mano Vou tentar arrumar aqui Um jeito de colocar ela na carretinha Paramos no meio da rua, mano Os caras estão tendo que desviar de nós E já teve prejuízo aqui da Nossa, mano Olha que eu tenho que esgotar Ó Que estranho Tomando um zóio, velho Quebrou tudo Esse jota bambu do caralho Acho que já tava boazinha Cinco dias atrás Cinco dias atrás Tava boa Em cinco dias A moto já detonou Quebrou o motor Amassou o tanque Quebrou o pezinho Olha aqui Parece que eu acabei de comprar um leilão Olha um monte de carro passando aqui Comprei no leilão Nossa, tá pior que a Mercedes Bomba do Renan Nossa Só voltou a ligar a luz da engenhação Não, se ligar a luz da engenhação O problema é que o panel nem liga Tá pior que a Mercedes do Renan Tá pior, você nem liga É mesmo, é mesmo Mano, vamos tirar a moto daqui rapidão Porque daqui a pouco vai Vai dar muito carro aqui atrás É uma rua que entra dois carros Um lá de cá e um lá de cá Olha que coisa boa Rapaziada Como a gente já tá na perto da oficina do Paulinho A gente já tende a amarrar Mas não tá dando certo Então, mano Vamos descer ela Eu vou empurrando ela daqui mesmo Vai, vai soltando a embreagem Ele vai descendo ela Me deixa bater no tanque mais, né? Boa Ó lá, ó Ralando? É, ó o Alex Quem se tá falando tá ralando Bom, rapaziada Já tiramos a fita Agora se vai soltando a embreagem Eu vou descer na moto, tá? Vai soltando ela Perto da embreagem Pode apertar Pode apertar, tá puxando Bora, bora, bora Tá chegando Vai, 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 vai Aê, mulher Agora vamos fazer o seguinte Pai, que você leva a caminete lá no Paulinho Vamos empurrando ela, coronel? Vamos, você? Vamos, vamos Caralho, aí Muta aí, muta aí Pô, se a polícia parar Nós ferrou Porque nós vai dar 100 capacetes Na contra mão Na contra mão Você é ninja mesmo, hein Tá, já chego lá Fechou, fechou Muta aí, coronel Vamos, vamos, vamos Mas e pra ligar ela? Vai no tranco daqui lá? Não vai nem balo Então vamos, vamos Muta, muta Peraí, peraí Peraí, peraí, ô, velho Peraí, peraí Muta, muta É Vamos, vamos, vamos Vai, moleque, acelera Não liga, pelo menos Não liga, não liga Quando eu vou pela calçada Quando eu bato a espenda no carro Vai, vai, vai Vai, vai Socorro Ó, vamos, vai Pula, vai, vai Pula, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Rema, velho Rema, rema Rema Ela é bambu Tá pior que a Mercedes do meu amigo Eu vou mandando pra você O meu papo proibido Tamo chegando No Paulinho Superbike Nós veio remando mais rápido Vai, empurreu agora Chegamos, rapaziada Chegamos, peraí, peraí Vai Nossa senhora, velho Vai, 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 vai Desce a rampa, desce a rampa Ah, nossa, vai dar no meio do portão Tem trem a moto Se eu não liga É, tá É mesmo, né? Ó, Paulinho, vem aqui pra mim, por favor Paulinho Ó, Felipe Chegamos, rapaziada Falei de vocês que não ia conseguir Mano, tô cansado, mano Ai, que dó Quebrou aqui Quebrou o pezinho Mano, você não sabe o que aconteceu, viado Eu tava trazendo a moto na carretinha Caiu, ó, a moto Não caiu, viado Ó, o tanque Amassou, cara Quebrou o pezinho A moto não liga Ainda vem empurrando ela daí Vai ver se eu não passei de lá Que nós vamos para ela, descendo É mesmo É mesmo É mesmo É ideia Segura aí Segura aí, alguém Vamos nessa Ai, mano Que azar Mano, eu deixei engatado Agora eu vou encostar na parede Igual bike Vai cair da parede, aí Aí eu vou rachar, viado Igual bicicleta Não, viado, vai cair Agora eu vi que vocês são loucos de verdade mesmo Pô, nós pegamos, sabe aquela roça subindo? Nós pegamos na contramão, desceu, fez o balão e desceu Só igual, não é, viado, aquele dia? Remando, velho, remando Remando, viado Vou te mostrar o take aqui depois A XJ tá aqui Seu pai tá aí? Seu pai tá Mano Precisa agora num pezinho Precisa num pezinho É, vê quem faz uma funelaria pra isso aqui, ó Fechou? Um cara bom Um cara bom pra fazer funelaria A moto agora não tá ligando É Bateria riu pra caramba Como tem parada O que aconteceu aqui foi É Mano, eu não sei o que aconteceu Ela não tá Saiu um parafuso do motor E na hora que ela parafuso do motor Saiu todo o aditivo da moto E começou a fazer barulho de dois cilindros Fundiu o motor Não, tá falando Essa XJ tá pior do que a Que a Que a CB Não Pior que a CB A CB tem jeito ainda Tá pior que a Mercedes do Renan Bambu De enchente, bagulho Sério? Eu trouxe aqui porque ela não tá Olha lá Olha aqui Vai cair pro outro lado Ah, é o de cobre Esse aqui é o que Ele tampa todo A água, né? A água, a água sai tudo O aditivo Quebrou esse parafuso Eu tentei colocar outro parafuso no lugar Mas não tá entrando Quebrou o parafuso Aí você andou sem água Não, aí eu encostei ela e desliguei Certeza? Certeza, certeza Na hora que começou a fazer barulho de dois cilindros Eu falei Mano, deu ruim Aí fechou, mano A moto tá aí Vamos deixar ela lá com o Paulinho Pode deixar que eu não Não, eu buguei Não Vem aqui Eu olhei aqui Não tá encostando Nem aqui Eu falei Mano, tá voando a moto Que susto, velho Tá numa net Tá numa net Ah, rapaziada Que preju, mano Que preju Acho que eu cheguei mais rápido Não, o pai Seu pai chegou Eu vi ele passando Ah, chegou já? Fechou Tá bom Cheguei, cheguei Consegui Consegui chegar, Léo Top Meu Deus Aí, mano Vamos lá Paulinho Ô, mestre dos magos E aí, mano Chegou pra ver O que que aconteceu? Mano, primeira Primeira Olha aí O que que aconteceu na carretinha Não é o que eu falo? Não manda a bochecha, né, mano? Já manda Não manda a bochecha Dá um traço, velho Já tira o tanque Já manda lá Aqui não dá nada Aqui é só polir pelo jeito Ah, não Aqui não dá nada Aqui a moça pegou bem no meio da carretinha Quebrou o pezinho Tá parecendo moto de corrida agora Igual bike, ó Só encosta Que dó, mano Que dó de verdade Nem pega Nem pega Nem liga E quando Tá igual o chuveiro, velho Quando liga, não esquenta E quando esquenta Ah, nem... Não sai água É Esqueci a piada É nem liga Que piada é essa? É mesmo, é mesmo É igual o chuveiro, velho Nem liga E quando liga, nem esquenta Ó Você vai ver o parafusinho que soltou lá do motor ali, ó Aqui, ó Esse aqui? É Tá, beleza Aí começou a... Ó Começou a falhar, jogou toda a água A água tava mal sujona, tá vendo, ó Nossa senhora Ficou puro barro Revisão você não faz Não Não Só anda até estragar, ó Estraga, anda até parar A hora que ele para, põe na carretinha Ih, quer E ainda cai ainda Derruba ainda Vamos ver se tem óleo Ninguém de óleo Tem óleo? Tem um pouquinho Aí, ó Pelo menos tem um pouquinho, né Nem sabia que é aí que via o óleo Esses pilotos vão falar pra você, viu, cara Não, o meu negócio é só andar e pôr gasolina Só acelerar Se pudesse colocar água pra andar, eu colocava Mano, então tá aí, Paulinho Deixa com nóis Vou deixar com você Faça o orçamento pra mim Felipinho vai fazer o orçamento com você Aí, moleque Deixa a barra baratinha, hein Você tá ligado Vou montar um Roger Strong com você Pode, Paulinho? Ah, moleque Agora liberou, Marguilho Passou de ano Aí, ganha a corrida Aí, sim Não é importante Não é importante, não é importante Rapaziada, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi o vídeo trazendo a minha XJ pra vocês pra arrumar E acabou estragando até mais Mas é isso aí, mano Paulinho vai mandar o orçamento Depois eu já vou pegar É... A XJ vai voltar zerinha de novo Felizmente aconteceu isso Mas, mano, vai voltar zero O Paulinho vai deixar zero Não vai... Novinha, meu parceiro Então é isso, mano Vou deixando o vídeo aqui Se você gostou, deixa o like Valeu, falou O que é isso?